Em 1975, eu estava com 19 anos de idade. Morava em Sobral, minha terra natal, cidadezinha do interior do Ceará. No final do ano de 1975, eu e minha família fomos morar em Fortaleza, capital do Ceará, capital da Dengue. Logo no início, chegando a Fortaleza, conheci ali uma pessoa maravilhosa, um grande amigo meu, cuja amizade perdura até os dias de hoje. O nome dele, Venceslau, chamado pelos colegas por Vévé, simplesmente Vévé. Antes de fazer esse vídeo, cara internauta, ontem à noite, domingo, liguei para o Vévé, lá em Fortaleza, e perguntei a ele se eu poderia contar o caso dele no YouTube, colocar à disposição de qualquer pessoa. E ele disse, sem problema algum, que eu poderia fazer isso. Veja, cara internauta, que cabeça esse rapaz tem. E ele disse que eu poderia falar a verdade, contar o problema dele. E estou aqui para isso. Pois bem, cara internauta, o meu amigo Vévé, hoje, ele tem um grande problema. Isso há mais de 25 anos que ele descobriu. Ele é impotente sexualmente. Ele não consegue manter a ereção do pênis. Não consegue penetrar mulher alguma. Muito menos uma jumenta. O Vévé sempre foi um cara preocupado com a saúde. E ele me disse que foi enganado, porque ele se casou pensando que era potente sexualmente. E disse que foi enganado pelos laboratórios, pela medicina. E é essa história que eu vou contar aqui a vocês. Veja bem. O Vévé, como eu já disse, sempre foi preocupado com a saúde. Sempre. Todos os anos, quando ele tinha 19 anos de idade, todos os anos, ele já fazia o check-up completo de todo o seu corpo. O check-up completo. Do dedinho do pé até o fio de cabelo, lá na cabeça. Ele fazia exames completos. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio-x de pulmão. E por aí vai. Rins, fígado, bexiga. Todos os exames. Só para você ter uma ideia, cara internauta. O Vévé era tão preocupado com a saúde, e é tão preocupado com a saúde, que aos 19 anos de idade, todos os anos, ele fazia um exame de próstata. Veja aí, olha o absurdo. Próstata, normalmente, a gente faz exame para próstata. Exame de próstata, melhor dizendo. A gente faz com acima de 40 anos, 50 anos, não é mesmo? Pois bem, o Vévé não. Com 19 anos de idade, todos os anos, ele fazia o exame de sangue relativo à próstata, que era o PSA. Por incrível que pareça. Ele namorava uma jovem chamada Raimunda, que nada tem a ver com aquele ditado popular que diz toda Raimunda é feia de cara e boa de bunda. Nada disso. A Raimunda, namorada dele, era linda. A menina linda. E houve um grande problema, foi aí. Quando ele namorava a Raimunda e ficou noivo, ele foi sincero e disse a ela que ela teria que fazer, junto com ele, um exame de sangue sério para ver se havia compatibilidade sanguínea entre eles. Porque o Vévé, cara internauta, já estava preocupado com a sua futura prole. Gerar filhos, ele queria gerar filhos sadios. Para isso, ele exigiu que a noiva dele, a Raimunda, fizesse também o exame de sangue e que houvesse uma comparação para ver se havia compatibilidade sanguínea ou não. Se não houvesse compatibilidade sanguínea, ele foi sincero com ela. Disse que iria terminar o noivado. Você vê, cara internauta, olha a preocupação dele com a saúde. Olha a preocupação dele com a saúde. Pois ele disse a Raimunda que se não houvesse compatibilidade de sangue entre ele, o dele e o da noiva, o casamento não iria ser realizado. Aí a Raimunda fez o exame de sangue, ele fez também e deu tudo certinho. Compatibilidade ali, deu tudo certinho. Que ele poderia se casar sem haver problema algum para os futuros filhos. Aí é o seguinte, e antes de se casar, ele exigiu outro exame. Esse exame feito lá no laboratório, eu acho que é laboratório doutor Caetano, alguma coisa aí, eu me lembro ainda. Então ele fez o seguinte, o exame. Exame de potência sexual. E foi aí, cara internauta, que ele se diz que foi enganado pelos médicos. Esse exame que foi feito lá no laboratório, foi um exame que me disse o Vévé, que era acerca da potência sexual. Eu nunca vi um exame assim, mas ele me disse que fez esse exame sobre a potência sexual, para saber se ele tinha ou não tinha capacidade para fazer sexo com a esposa. Eu nunca vi um exame igual a esse, nunca, sinceramente nunca vi. A minha ignorância, realmente, porque eu nunca vi. Mas ele me disse que fez esse exame lá em Fortaleza, para medir a potência sexual dele. E o exame, segundo o meu amigo Vévé, foi positivo, diz ele. Mas depois ele quebrou a cara, porque ele se deu conta, ao se casar na lua de mel, de que era impotente. Aí a história foi essa. Ele fez o exame. Lá no laboratório, o doutor Caetano, acho que é Caetano Pascoal. Caetano Pascoal. Caetano Pascoal, isso. Laboratório de análises clínicas Caetano Pascoal. Caetano Pascoal, ele foi lá e fez o exame. E depois disse que iria buscá-lo uma semana depois. Quando ele foi buscar o exame, lá no laboratório, o cara internauta, lá diante da atendente, ele deu o nome dele e disse que estava ali para pegar o exame, o resultado, se era positivo ou negativo. Aí a jovem se levantou e foi ao armário para pegar o exame e entregar a ele, ao Vévé. Só que enquanto ela vai, ela se desloca, a atendente, até o armário mais próximo para pegar o exame, o resultado do exame, da potência sexual do Vévé. Ele, Vévé, fala com o rapaz que está ao lado dele e o rapaz está lá com um exame idêntico, já aberto. E há uma letra lá bem grande. A letra é assim, eu vou até mostrar aqui a você. Vou pegar aqui o quadro que ele me disse, o Vévé. Aí ele olhou lá, ele olhou para o rapaz lá ao seu lado e o rapaz estava com, havia feito um exame idêntico e estava lá feliz da vida com o resultado. Aí o rapaz perguntou à atendente do laboratório o que significava isso aqui, ó. Isso aqui estava no, estava no exame do rapaz, ó, o resultado. estava assim, ó, A-P-M, estava assim, olha lá. Aí o Vévé olhou assim, viu o rapaz feliz e ele ouviu quando o rapaz perguntou à atendente Olha, jovem, o resultado do meu exame sobre potência sexual é esse aqui, ó, resultado, ó, A-P-M. O que é isso aqui? E a atendente disse ao rapaz, e o meu amigo Vévé, ouvindo tudo, a atendente disse a ele, ora, isso aqui é parabéns. Isso aqui significa o seguinte, ó, A-P-M, significa que o senhor está apto para o matrimônio. Apto para o matrimônio. E aí o rapaz ficou feliz, foi embora. E o Vévé ficou com aquilo na cabeça, né? Aí esperando o resultado dele. Quando a atendente veio e entregou o resultado ao Vévé, o Vévé foi, vagarosamente, abriu ali o envelope, deu só uma olhadinha assim, sabe? Aí viu, cara internauta, o seguinte, viu isso aqui, ó. Ele viu isso aqui, ó. A, A, outro A. P-M. Ele viu isso aqui, ó. A, A, P-M. Diferente do outro, né? Aqui é apto para o matrimônio. Ele viu isso aqui, ó. A, 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 P-M. O Vévé. Como ele viu isso aqui, e ele sabia que A, P-M era apto para o matrimônio, então ele abriu o envelope, viu isso aqui no resultado do exame dele, e pensou assim, e pensou o seguinte, ora, se o meu amigo lá, o resultado dele foi A, P-M, apto para o matrimônio, e o meu é A, A, P-M, com dois A's, então o meu resultado, o meu exame, é melhor que o dele. Então não vou nem perguntar aqui. Aí ele nem perguntou ao atendente. Ele olhou assim no envelope, aí viu A, A, P-M. Aí ficou feliz. Porque se o amigo dele era com apenas um A, e o dele dois, então o dele era melhor ainda. Aí ele foi embora, cara internauta, para casa. Casou-se depois com a Raimunda. Aí na lua de mel, pronto. Aí pegou o negócio. Ele não conseguiu manter ereção do pênis. Não conseguiu. Não conseguiu manter relações sexuais com a sua esposa. E tentou durante vários dias e nada. Aí desesperado, com raiva do laboratório, voltou lá para reclamar. Foi lá para reclamar, e chegando lá, ele conversou com o atendente. Chamou o atendente e disse, Olha, moça, eu estive aqui há umas duas semanas aí, e vim pegar aqui meu exame de potência sexual, e peguei esse laboratório aqui, eu vou processar esse laboratório, porque eu me casei pensando que eu era potente sexualmente. E eu estou com um problema. E aqui o resultado foi positivo. O resultado aqui foi que eu estou potente sexualmente para me casar, para ter filhos e tudo. Eu não consigo manter relações sexuais com minha esposa. E eu quero aqui falar para vocês que esse laboratório é safado, é irresponsável. Eu vou entrar na justiça por danos morais. Aí a atendente foi e disse, Mas calma, moço, calma, moço. Qual foi o resultado? Deixa eu ver seu exame aí. Ele disse, Está aqui meu exame. Meu exame disse que eu estou apto para o matrimônio. Aí disse, Deixa eu ver seu exame, moço. A atendente pediu. Aí a atendente foi e abriu o exame dele, cara internal. Aí viu isso aqui, ó. Viu isso aqui no exame dele. E ela disse a ele, Mas moço, o senhor está reclamando do laboratório? Ora, aqui está o laboratório. Aqui disse que o senhor não é... O senhor aqui, ó, é impotente sexualmente. Aí disse, Aí o meu amigo, né, olhou para ele e disse, Mas como eu sou impotente sexualmente? Se um rapaz aqui estava aqui, o dele era APM, apto para o matrimônio. E o meu tem dois As, com certeza é melhor ainda do que o dele. Ela disse, Não, o senhor está enganado. O senhor não perguntou a mim o que era isso aqui, ó, a APM. APM, tudo bem, quero do rapaz aqui, apto para o matrimônio. Mas o seu, ó, a APM é diferente. Aqui, ó, significa, sabe o que, moço? Significa assim, ó, apto apenas para mijar. Aí o meu amigo quase cai para trás, coitado. Coitado, coitado do VVM. Coitado, coitado do VVM.